A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFSM realizou uma cerimônia em homenagem aos servidores aposentados no ano de 2016. Técnicos administrativos em educação e docentes da universidade receberam reconhecimento da instituição pelos anos de vivência e de serviços prestados à comunidade acadêmica. Acho que a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas tem várias ações para os servidores, desde a preparação para a aposentadoria, tem o Revivência, que é um evento que eles retornam à universidade todos os anos. E também essa homenagem que a gente faz para todos os aposentados, hoje aqui os aposentados do ano de 2016, são mais de 160 pessoas que se aposentaram. E as nossas ações são no sentido de que eles se sintam sempre pertencendo à universidade, independente da condição de estarem trabalhando ainda ou não. Então é isso, e de valorizar a pessoa, porque cada um fez a sua trajetória aqui na UFSM e contribuiu para que a instituição esteja no patamar que está hoje. Sim, agradeço a todos vocês que estão aqui junto conosco, agradecer tudo que eu tenho na minha vida, tudo que eu consegui, a minha família, tudo que eu dei para a minha família, de que é essa nossa grande universidade. Então é uma universidade grande que nos proporciona bons momentos para a nossa família e para todo mundo agora. Obrigado. 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 Obrigado.